João Paulo de Vesconcelo Barreto. Como deixar de ser um problema para si mesmo? O que pode ser feito todos os dias para resolver isto? Bom, isto, durante uma certa fase da vida, será realmente o seu maior problema. Quer dizer, cada um de nós é um problema para si mesmo. Eu não conheço nenhuma fórmula para resolver isso aí. Isso aí a gente tem que, praticamente, aconselhar pessoa por pessoa, de acordo com o tipo de problemas que ela tem com relação a si mesmo. Eu vejo que a quase totalidade das pessoas que eu conheço fazem perguntas idiotas a respeito de si mesmos. Porque eles veem qualidades nos outros e querem desenvolver neles mesmos aquelas qualidades e acham que não tem e ficam se acusando e se criticando. Essa autocrítica é a maior perda de tempo que existe. Você diz que quais são os meus defeitos? Eu digo, o que você vai fazer com os seus defeitos? Eles vão servir para quê? Para que você precisa saber? Eles não precisam saber. Você faz o seguinte, você pega os ensinamentos de Jesus Cristo e tenta aprender com aquilo. O que mais precisa? Não precisa mais nada. Agora, se você quer aprender com todo mundo, todo mundo que dá um palpite e você transforma em seu professor, você está lascado, meu filho. Você tem que aprender com pessoas que você confia. Se você não confia em ninguém, confia em Jesus Cristo e pronto, já resolve o problema. Não arrume conselheiros que te humilhem. Não arrume conselheiros que te diminuam. O sujeito começou a te diminuir e você sai correndo. O sujeito quer corrigir os seus defeitos e sai correndo. Converse com pessoas que te ajudam, que te fortalecem, que te querem bem, que você sente que a pessoa te quer bem. Se é assim, você conversa, ouve o conselho. Se não é isso, vai embora. O mau conselheiro é a pior coisa que tem no mundo. E a quase totalidade das pessoas é mau conselheiro. Eu, ao longo da vida, eu só tive um conselheiro que eu levei a sério, que foi o doutor Miller. Porque o doutor Miller, ele era um homem de tão bom coração como raramente... Não, na verdade, nunca encontrei outro que fosse tão bom quanto ele. Ele não era um homem religioso de jeito nenhum. Mas ele era um cara assim, ele era psicólogo clínico. Por exemplo, eu lembro que o meu irmão foi lá um dia e explicou os problemas para ele. O Miller falou, você não tem nenhum problema psicológico, você precisa de uma namorada. Vem aqui tal dia que eu tenho a arrumar a namorada. Ele arrumou a namorada para o meu irmão. Você quer qualquer um que faz isso? Não. Esse é o homem que tem amor ao próximo. Assim, o número de vezes que os meus galhos que ele quebrou para mim... O dia que eu estava me queixando lá do meu serviço está muito chato, no jornal... Ele falou, eu vou contratar você para escrever um livro para mim. Nunca completei o livro, mas foi uma delícia. Eu já aprendi ali. Ele estava dando um curso. Ele era argentino. Então, ele falou, eu não domino a língua portuguesa. Então, você vai lá, ouve a minha aula e você escreve aquilo em português. E assim por diante. Então, só ouça conselhos de pessoas que você sente que gostam de você, que te respeitam, que quer o teu bem. Se você se sentir humilhado um pouquinho, saia correndo. João Guilherme Leite Cabral. Como saber que classe social pertence? Você tem que perguntar de onde sai o meu dinheiro. Se você vive de vender a sua força de trabalho para um outro sujeito, você está na classe proletária. Mas você pode, por acaso, viver, vamos dizer, numa situação intermediária. Onde você não está vendendo a sua força de trabalho físico, mas está vendendo alguma habilidade específica que você obteve, sem ter que fazer força física, sem ter que mexer em nada físico. Então, provavelmente você pertence à classe média. E se você vive das rendas de algum investimento, você está na classe capitalista, mesmo que seja uma coisa, como é que se diz, modesta. Se por acaso você é um servidor do Estado, do Estado, do município, você está na burocracia. A burocracia não é nem proletária, nem capitalista. É outro negócio. Às vezes se mistura com a classe capitalista, mas não é a mesma coisa. Claro, pode haver uma análise melhor do que essa, mas mais detalhada. Talvez o Dio dê uma aula sobre isso. Mas hoje não tem que parar por aqui mesmo. Kevin Barcarol perguntou, Soliló, que é o ato de conversar e questionar a si mesmo, definido por Santo Agostinho, uma das melhores formas de buscar a verdade. Sim, de fato é. Mas, em primeiro lugar, você tem que começar aprendendo a declarar para você mesmo o que você realmente pensa sobre alguma coisa. Geralmente as pessoas não fazem isso. Quando elas vão dizer o que estão pensando, elas já querem melhorar o negócio. Quer dizer, em vez de dizer para si mesmo o que pensa, elas estão embelezando o seu pensamento para apresentá-lo a um outro. Assim não vai. Então, faça para você perguntas sobre algum assunto que você desconhece completamente. E diga o que você realmente pensa a respeito. Não importa que seja uma estupidez total. Declarar o que você pensa. Assim que você vai se conhecer. Não é isso? Então, vamos lá. Gustavo Lima Pereira Santos. Vale a pena lutar o Padre Pio como diretor espiritual? O que tem a ganhar com essa decisão? Você tem a ganhar tudo. Você tem que se colocar sobre o guiamento do Padre Pio de qualquer jeito. Peça a ele. Peça diretamente a ele. Que ele te guie. Ele vai guiar. Eu tenho a menor dúvida. Agora aqui. Mateus Serra Trindade. Por que dentro de tantas vezes o catolicismo seria verdadeiro? É a coisa mais simples do mundo. O catolicismo é a única religião que averigua cientificamente as suas próprias afirmações. Sobretudo os milagres. Você conhece alguma religião que faz isso? Nenhuma faz. Então, você vê, sei lá, 5 mil alegações de milagre, escapam duas ou três, porque a igreja os verificou. Se você vai somar essas duas ou três ao longo do tempo, são milhares e milhares e milhares comprovados. Então, é assim, é um critério científico. Não tem mais o que dizer a esse respeito. Quer dizer, eu simplesmente não aceito a discussão sobre isso. As religiões não são comparáveis. Elas podem ter vários efeitos espirituais muito bons, muito benéficos, muito ilustratante. Mas, se o problema não é você elevar o seu nível espiritual, o problema é você alcançar a salvação na sua alma, é você ir para o céu em vez de inferno, quer dizer, você tem um efeito real depois da sua morte, ah, bom, então aí você vai para a igreja católica. Está entendendo? E não quer dizer que você não alcança resultados espirituais espetaculares através do budismo, do sufismo. Alcança. Você vê uma pessoa altamente consciente de muita coisa, mas depois você vai para o céu ou para o inferno? Fala, não sei, meu filho, se o seu problema é este, então você vai para a igreja católica. Porque a igreja católica foi feita, não é para levar você espiritualmente, é para levar você para o céu. Ela existe para isso. Qual outra existe para esse fim? Se você pegar, ah, mas essa igreja é evangélica. O que eu saiba, existem 40 mil. Qual delas você vai? Não dá. No fim, você vai entrar numa qualquer, né? E elas divergem entre si, discordam. Então, isso aí é um problema. Quer dizer, o protestantismo não se manteve como uma religião unificada. Ele se fragmentou. E o ortodoxo? O ortodoxo? Olha, o ortodoxo tem o seguinte, os ritos do ortodoxo são aceitos pela católica como válidos. E vice-versa. Então, a separação entre elas não é uma coisa tão séria quanto o protestantismo. Além disso, a preocupação do ortodoxo é a mesma do católico, que é levado você para o céu. Se leva a não falar, não conheço suficientemente o ortodoxo para dizer se isto funciona. Eu andei lendo os livros da filocalia, os relatos do peregrino russo, essa coisa tudo. A mim, me parece que tem um valor espiritual muito grande. Mas eu não sou capaz de colocar as duas na mesa e dizer, não, peraí, qual que efetivamente cumpre a sua promessa? Eu não tenho capacidade para isso. Agora, está cheio de pessoas que tem. O Carlos Nogueira resolve isso aí com o pé nas costas.